Eu vim ver a senhora aqui hoje. Mas a senhora sabe quem eu sou? Não, eu sou a Alice, a filha do Lula e da Sandra. É a Alice? É. O mesmo nome da minha mãe, né? É, o mesmo nome, o meu nome é a em homenagem da senhora, que meu pai me colocou. Eu não vou ouvir, a em homenagem da senhora. Olha que muita cara, sabe que a verdade é ela? Sabe, eu acho que sabe, né? Ela era viva ainda, né? Ela não era mais viva, não. Era só a cara da vovó Lourdes, né? Aí colocaram o meu nome em homenagem à mãe da senhora. A minha mãe não sei? Foi. A Israel, eu tenho lá de uma vez aqui. Tá certo. Vou mandar ele pra ficar contente. Ele mandou um beijo pra senhora, ele, a minha mãe, a Sandra, todo mundo lá mandando beijos, abraços. A senhora fica muito bem aqui, tá certo? E eu fiquei muito feliz em vir lhe visitar. Muito obrigada, viu, minha filha. Não é? É uma homenagem. Muito obrigada mesmo. É uma visita ilustre, viu? Mas hoje foi um dia maravilhoso. Ganhei a viagem hoje, viu? Ganhei a viagem. Ganhei a viagem. Eu sabia muito, junto, que a gente não se encontrava, né? Muitos anos que a gente não se encontrava. Muitos anos mesmo. Acho que uns quatro anos já. Ganhei, minha filha. Três ou quatro anos que eu não vi aqui. Viu? Nossa, coisa boa, viu, minha filha? Coisa maravilhosa. Maravilhosa. Olha, não demora assim, não. Tá certo. Não vou demorar, não. Agora eu vou vir mais vezes, né? Estiveram nas férias e tudo. Nas férias. Próxima vez eu venho nas férias de janeiro. Vai estar no sol, direto aqui. É. Porque agora eu peguei muita chuva. Pois é. Peguei chuva demais. Pega demais. Esperamos sempre. Pronto. Muito obrigada, viu? Pois eu venho assim. Tá certo? Tá certo. Então... .